E como é que eu sei que é a hora da minha ficante ou do meu ficante virar algo sério? Como é que eu consigo fazer essa leitura? Ai, olha, eu falo que assim, tem que estar evoluindo. O maior termômetro é, tem que parecer que vocês estão cada vez mais conectados e não menos, tá entendendo? Tá. Tem que parecer que assim, a cada mês, vamos colocar assim, vocês estão mais envolvidos, vocês querem se ver, vocês querem estar juntos, vocês começam a investir de verdade nessa relação, a tal ponto que é como se o namoro, por isso que eu não gosto desse negócio engessado, de joguinho, tal, 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 porque o próprio fluxo do relacionamento, ele vai mostrando. Porque chega uma hora que é tão bom estar com a pessoa, que é tão melhor estar com a pessoa, que automaticamente, assim, é que só falta às vezes uma, concretizar o negócio. Botar um anelzinho no perfil do Insta. É, não, também não precisa, gente, só se quiser, né, os etéreos românticos podem colocar, mas também, só efetivar. E agora é diferente de quando o negócio começa a decair, porque era pra estar se conectando mais, tá se conectando menos. Era pro negócio tá indo pra mesma linha, tá indo pra linhas diferentes. Então, isso já é um sinal que muito provavelmente não vai virar um namoro, né, não teve essa fluidez. Eu gosto muito da fluidez, eu nem gosto desse negócio de trate ficante como ficante. Esse era o ponto que eu ia falar. Não, deixa fluir o negócio, gente. Vai fluir de um jeito. Se você ver que realmente só você está investindo, aí ok, você se retira, você, sei lá, vai cuidar da tua vida e tal. Mas ficar também um negócio assim, tem que pedir, tem que pedir namoro agora, é agora, essa semana. Eu sei porque eu já fui essa pessoa, sofri com isso, que tinha que pedir namoro. Gente, deixa o negócio fluir, senão fica muito chato. Mas é que tem um, é um, é quase, eu tento achar um paralelo, mas é que é uma coisa muito doida do tipo assim, beleza. A gente fala sempre, a gente está ficando. Mas será que onde a gente está, eu já posso te chamar para fazer essa coisa com um amigo? Ou você foi fazer tal coisa e não me chamou? Será que isso é ofensivo? Eu deveria levar isso como uma ofensa do tipo, pô, claramente era um rolê que você poderia ter me chamado para ir, mas você optou por não me chamar. Mas nesse tempo a gente não tem nada, então não deveria estar chateado por ter rolado isso. Tem umas leituras que são muito difíceis de você fazer e perceber. Sim. Que é tipo, tá, isso aqui é coisa de namorado, isso aqui é coisa de ficante, isso aqui é uma nóia da minha cabeça. E é difícil, né, você manter um... Sim. Um clima bom. Porque eu sinto que às vezes, pelo menos eu tento muito, não levar para o pessoal. Sim. Cara, não é pessoal. Sabe, não é pessoal. Isso ajuda. Enquanto você não tem um relacionamento, você não está namorando, não tem nada, cara, não é pessoal. Porque não tem nenhum acordo, você não tem um contrato. Sim. Tipo, pô, tava ficando com a garota, ela foi e ficou com outro cara. Tipo, é bicho. Paz de Cristo, entendeu? Tipo, não tinha nada contratual. É triste, é triste, é chato, é chato. Pô, vou ficar mal? Talvez, mas, meu, não... Ela estava livre. Sim. É diferente do, pô, tinha uma namorada, a minha namorada me traiu. Não, aí é pessoal. Sim, tinham combinado. Mas é difícil, né, porque você tem que... É um exercício de ego muito grande, né? É, essa fase eu acho que é uma das piores mesmo, esse começo, assim, essa coisa meio... Porque você não sabe até onde você pode ir, né? Até onde a pessoa vai também. E é onde você acaba pensando mais, né? Uma coisa que eu tenho como lema aí, que eu sempre falo, é que nós temos que ser essa pessoa que, sabe, que confia em quem é, se gerencia, sabe? Você não fica refém do... Se o outro foi assim, se o outro foi assado. Você está seguro, você quer chamar a pessoa pra sair? Chama. Te recusou uma vez, te recusou duas vezes? Deu também. Porque você vai ter que agora fingir que, meu Deus, não quero estar com a pessoa pro negócio vingar? Não. Então, assim, seja a pessoa segura, porque aí você tem que ficar fazendo menos cálculo, porque eu acho muito cansativo isso. Você acaba... Igual eu tô contando, né? Eu e meu marido fluiu. O negócio foi. Ele me chamava pras coisas dele, eu chamava pras minhas coisas. Teve vezes no carnaval que eu quis passar separada dele antes de namorar. Ele foi parar no mesmo lugar que eu também. Só que, assim, pode ser que em algum momento a pessoa pareça que não quer tanto assim. Mas calma, às vezes o outro vai te chamar... Deixa o negócio fluir, porque se a gente tenta também travar demais, calcular demais... Ai, agora é assim, agora é assado. Relaxa, só que as pessoas não conseguem relaxar. Olha, meninos, escutem isso. Relaxem. Tá faltando relaxamento no mundo. Cara, é um negócio tão doido, assim, de... Quero possuir. Quero não sei o quê. Tem que ser assim. Tem que não sei o quê. Calma, meu. Você tá vivendo a vida de experiências também. Eu não sei se o homem sofre tanto com isso, mas mulher é um negócio que eu falo... Gente, pelo amor de Deus, vocês estão parecendo um monte de desesperada. Não, o homem sofre. Quando sofre, sofre. Porque eu acho que não tem muito... O que pega, que eu acho que é o B.O., é o ego e a projeção. A partir do momento que começa a projetar e você começa a colocar seu ego no rolê, é muito do... Pô, mãe, eu tô gostando dela, tô fazendo... Mas ela não gosta de mim? Por que ela não gosta de mim? Não, porque ela é interesseira. Você fala, calma, sabe? Tipo, calma. Nossa, olha a conclusão. É, sabe? Tipo, pô, ela me trocou por um maluco, por quê? Porque mulher só gosta de ser droguinha. Nunca é aquela mina, é todas. Sim, generalizou. Vira um... A mulher é a mesma coisa, né? É o... Ah, o homem não presta, sempre. Sempre. É o genérico. Mas é engraçado, né? Porque acho que a gente tem... E é difícil, né? Porque eu acho que relacionamento é muito doido. Porque a gente fica muito fragilizado em relacionamento. É a pior... É por isso que dói tanto. Por isso que machuca tanto. Por isso que é tanta insegurança. Por isso que é tanto medo. Porque, meu... É você, literalmente, ser preterido por outra pessoa. Tipo, ela não quis ficar comigo. Ela quis ficar com ele. Por quê? Porque eu sou um bosta. Isso. Ficou sorriso. E ela é uma interesseira. É, e ela é uma interesseira. Meu, tomar redpil, vou... Virar um... Aí vira guerra de sexos, né? É, vira uma loucura, né? Porque é muito pessoal, assim. E é muito doido que a gente não... E é muito engraçado, assim. A gente não tem isso pra outras coisas. Eu fiz uma entrevista de emprego, eu não passei. Não vai falar... O D.O.A. é a Microsoft. Sabe? Todo patrão é filha da puta. Não quero nunca mais trabalhar. Nossa, é verdade. A gente não tem isso, assim. Pô, fiz seletiva pra jogar bola, não passei. Odeio futebol. A gente não tem... Todas as outras rejeições, a gente olha e fala... Ah... Tá. Paz de Cristo, sabe? Mas em relacionamento... É, não. Eu já... Já teve homem, por exemplo, que eu não quis ficar, que falou... Ah, você também é feia. Sei lá, um negócio assim. Tipo... Muito clássico. É, muito clássico. É uma coisa, tipo assim, cara... Isso é maturidade do caramba, né? Porque tá tentando te abaixar pra ele... É, ou tornar pessoal. É tipo, nossa, agora feriu meu ego, vou falar qualquer coisa pra você. Isso acontece com as minhas meninas também. Às vezes vem uns prints, assim, que o cara, tipo, fica puto. E aí, meio que xinga ou fala um negócio nada a ver pra desmoralizar e tal. Gente, não façam isso, né? Uma pessoa minimamente madura, meu... Normal. Você também não vai querer ficar com alguém em algum momento. E essa pessoa não quis ficar com você, entendeu? Mas a rejeição... Além da vulnerabilidade do relacionamento... Porque a gente fica muito vulnerável pra ser amado, né? Então, a gente se entrega demais pro outro. E a gente espera esse reconhecimento, essa valorização. E quando a pessoa fala, você é um bosta, eu quero outra pessoa, escolhe outra pessoa... O não ser escolhido deixa essas feridas do... Sou inadequado, igual eu te falei. A gente tem muito, né? Sou inadequado, sou inferior. Não sou uma pessoa tão boa, sim. Isso... Todo ser humano, quando começa a se relacionar, sente, né? Talvez eu não seja o escolhido. Talvez eu não seja tão bom, assim. Por isso que a gente tem que lidar com isso. Porque não dá pra você... Entrar no buraco depressão. Tem gente que entra em depressão por conta de um pé na bunda. Por conta de um término. E, cara, você tem que lidar. Porque a sua vida não acabou ali. Tem muito pela frente, né? É, não. E acho que é pior... Vou falar que é pior. Posso estar sendo leveando, mas, assim... É pior quando você não tem tanta opção. Por exemplo, tipo, hoje em dia... Pô, hoje em dia se eu tomo uma rejeição, eu falo... Ah, beleza. Daqui dois, três dias eu consigo me arranjar um outro rolezinho pra me enfiar no meio ali, suave. Mas, por exemplo, em outras épocas que, meu... Tô fodido, pobre, feio, gordo, sem Tinder, sem nada... Cara, era meses sem beijar na boca, assim... Você se sente um lixo. E aí você toma um fora e, tipo... Porra, cara, era aqui que eu tinha, entendeu? Isso era o único role que eu tinha de tudo. Então, eu sinto que, às vezes, é um pouco disso, assim... Sabe? De quando você tá bem e tá tudo fluindo... Tipo, a rejeição meio que bate. Você, tipo... Ah, mano... Autoestima. É, tipo, isso aqui não é nada. Mas quando você tá mal, parece que é aquela... É, te enterra. Afundada, assim, né? É difícil ter esse equilíbrio do... Tentar se manter bem, né? Por isso que a gente tem que se cuidar, né? Porque esse é o primeiro passo, né? Porque se você nem tá bem com você, nem gosta do que você vê no espelho, nem você tá gostando da sua companhia... Tipo, é lógico que você vai depositar em qualquer... E outra, eu falo... Eu brinco que é o Fusca Velho, né? O Fusca Quebrado, que minhas meninas... Elas ficam correndo atrás do Fusca Quebrado como se fosse uma Ferrari. Esse que você acabou de assistir foi um corte do nosso podcast. Se você quiser assistir o episódio completo, vou deixar ele aqui do lado, junto com outro vídeo que com certeza você vai gostar também. E não esquece de se inscrever aqui no nosso canal de cortes. Valeu!